Bolsonaro quer comer meu c... Vocês me lembram até o pobre Sísifo, depois de um dia levando a pedra a montanha assim. Quanto a mim, posso ficar a noite toda nisso. Esperem, parece que a magia sempre tem seu preço. E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder. Uma coisa que ao perder, nunca possa recuperar. Uma coisa que estraçai a alma.